Algumas informações e alguns dados orientam os juízes a tomar decisões que combatam essa subjetividade da abordagem policial. E aí os dados são bem interessantes. Foram analisados 2.700 casos em 13 comarcas e 9 estados. 25,9% das pessoas responderam positivamente para a violência policial. Afirmando que a Polícia Militar é a responsável pelas agressões em 75,6% dos casos. 74% dos casos narrados não houve pedido de encaminhamento por parte do Ministério Público. Em apenas 9 décimos, eu falei 9 décimos por cento das vezes, houve pedido de instauração de inquérito pela autoridade policial. Apenas 5 casos de violência, prestem atenção nisso, 5 casos de violência foi reconhecida como elemento que contaminou a ilegalidade da prisão em flagrante. E somente em dois casos foi o único motivo de relaxamento. E aqui o que é importante a gente refletir. O que acontece? A pessoa é abordada pelo policial e muitas vezes é presa em flagrante. É presa porque tinha alguma coisa de errado com ela. Lentinha.